Oi gente, aqui é Carol. Hoje é mais um vídeo da série Temas para o seu Instagram. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, nele eu falo sobre tema tropical. E eu também tenho um vídeo de como você achar e manter um tema para o seu Instagram. Eu sugiro que vocês vejam esse vídeo primeiro, pra ficar assim mais fácil de você achar um tema com a sua personalidade. E eu também tenho um vídeo de como tirar fotos do Tumblr. Todos os links desses vídeos eu vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. No primeiro vídeo dessa série eu pedi pra vocês me mandarem sugestões de temas que vocês queriam ver. E eu agradeço todo mundo que sugeriu algum tema. Eu vou tentar gravar todos os temas que vocês pediram. Eu vou começar dos mais pedidos, que eu acho que foi o tema grunge, um grunge assim mais dark. O tema grunge tem variações. Algumas edições são mais claras e outras assim, são mais escuras, algumas mais isoladas. E hoje eu vou falar dessa edição mais escura. Esse é um tema com pouca cor, pouca suturação. Então eu acho que fica legal pras pessoas que têm um estilo mais alternativo, que usam roupas com poucas cores, tipo branco, preto, cinza, jeans. Esse tema ele geralmente tem fotos com um estilo mais urbano, então é perfeito pra quem tem esse estilo de vida. Tire fotos tentando predominar os tons mais escuros. E também essa dica é muito importante. É pra você tirar fotos claras e depois você escurecer na edição, porque assim a qualidade vai ficar melhor do que uma foto que você tira em algum lugar escuro. Você também pode tirar fotos de céu, tipo anoitecendo, ou então de uma natureza mais sóbria, com poucas cores e mais escuro assim. Também tire fotos em dias mais nublados, praias não tão ensolaradas, assim, mais frio, lugares mais frios. Pode tirar foto de prédios, de café, de look, do seu look. Lugares externos e internos também. Pra falar a verdade, a edição ajuda muito nesse tipo de tempo, Porque a edição é basicamente você diminuir a exposição e diminuir a saturação da foto. Então qualquer tipo de foto fica legal, porque dá pra arrumar na edição facilmente. Só não vai exagerar de tirar uma foto, assim, com cores muito intensas, muito coloridas, porque aí talvez não dá certo na hora da edição. Como eu sempre digo, é bom vocês buscarem inspirações pra esse tipo de foto, pra vocês verem se é o que vocês querem, se tem sua personalidade. Então eu vou deixar aqui na tela algumas palavras-chave para vocês pesquisarem fotos nesse estilo, e verem se é o que vocês querem, se tem a ver com a personalidade. Eu também vou deixar aqui na tela alguns feeds do Instagram, que tem esse tema de grunche mais escuro, e vocês podem procurar se inspirar neles, porque eu acho legal ter referências. Agora eu vou ensinar pra vocês alguns tipos de edições, que vocês podem fazer e testar nas fotos de vocês, pra vocês terem esse tema. Eu separei algumas fotos que eu peguei no WeHearted pra editar, e um tema grunche mais largo seria tipo isso, com poucas cores, pouca saturação, é, pouca exposição também, exposição bem escura, e com cores mais sóbrias, só tomar cuidado mesmo com a saturação, pra que todas as fotos fiquem no mesmo tom. Agora eu vou ensinar pra vocês algumas edições. Música Música Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para mais novidades. Todas as minhas redes sociais vão estar linkadas aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.